Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Carolina e hoje eu queria falar sobre o mercado na China. Eu sei que eu já falei sobre o supermercado, sobre o Walmart aqui, mas hoje eu queria falar sobre o mercado popular, tipo um mercadão, ou tipo de uma feira gigante. Então, por que eu escolhi esse assunto de novo? Porque comida e mercado, principalmente comida aqui na China, é muito diferente do Brasil, ou pelo menos do lugar onde eu moro no Brasil. E eu acho muito interessante, me chama muito a atenção. Então, por isso eu queria compartilhar isso com vocês novamente. Aqui tem um jacaré. É carne de jacaré. Não sei se dá pra ver direito. E aqui, ó. Ah, o rabinho dele. Aqui tem umas vinguias, eu acho. E outro cobra? Eu não sei o que é isso. E aqui a gente tem o tofu. Eu tenho vários tipos de jacaré. Eu tenho vários tipos de jacaré. Ah, o de jacaré. É só dois pães. E aqui tem uns ovos. Eles comem ali ó, aqui a gente tem os ovos. Aqui a gente tem os ovos. está segurando se chama pidan que é ovo milenar e fica na terra por muito tempo e daí ele é meio preto assim igual aquele ali tá vendo meio preto e tem vários tipos de ovos e aí o que vocês acharam eu não sei três coisas que me chamam muita atenção toda vez que vou fazer esse mercado com a minha amiga a parte das carnes os ovos que como vocês viram tem muito muitos tipos de ovos e a parte do tofu porque os chineses comem muito tofu eles gostam muito tem vários tipos e é isso por hoje espero que vocês tenham gostado deixe seus comentários né e é só tchau ele tem uma galinha preta e várias galinhas